Meus queridos amigos, muito boa noite a todos, é sempre uma alegria poder tornar a Grupo Espírita Fraternidade Maria, agradecer ao nosso querido Elimar, a todos os trabalhadores da casa, pela oportunidade de trabalho, agradecer a presença do conterrâneo de meu pai, lá da cidade de Nova Rússia, Francisco, né? José Matos, também a Maria Antonieta, também lá do André Luiz, está aqui prestigindo a palestra, muito obrigado pela presença de vocês. Nós vamos começar com uma poesia chamada Espiritismo, é do poeta Casimiro Cunha, eu não sei se vocês sabem, ele nasceu na cidade de Vassouros, no Rio de Janeiro, com 14 anos ele perde a visão de um dos olhos, e ao 16, Casimiro Cunha vai estar completamente cego, mas apesar disso, como ele conhece a doutrina consoladora dos bons espíritos, vai perceber com mais claridade ainda o mundo espiritual, e vai cantar a vida, a fé, a alegria, entrar através de poesias, deixando-nos um grande legado de amor aqui na Terra. Retorna ao mundo espiritual, e mais tarde, pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier, Casimiro vem nos trazer muitas poesias, inclusive no primeiro livro publicado pela Federação Brasileira de Chico Xavier, Parmato de Alentúmulo, ele vai nos trazer a poesia Espiritismo, e também Supremacia da Caridade, com a qual nós vamos encerrar a nossa apresentação hoje. Então, ele fala assim, percebam que é alguém que foi cego, falando de luz, de claridade, de flores, de árvores, de tudo que nos é tão caro, para aqueles que temos a vida, a visão física. Espiritismo é uma luz, gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa, de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É o templo da caridade, em que a virtude oficia, e onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria. É árvore verde e farta nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto de verdade e de bonança. É a claridade bendita, do bem que aniquilou o mal. É o chamamento sublime da vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em sua luz. O Espiritismo é uma escola, e o Mestre amado é Jesus. Então, depois dessa poesia que já nos dá uma verdadeira aula sobre doutrina espírita, nós vamos estudar hoje, então, o capítulo primeiro do Evangelho segundo o Espiritismo, publicado por Allan Kardec, organizado por ele, a partir das mensagens dos amigos espirituais superiores, que ele teve a oportunidade de consolidar. É a terceira obra, primeiro foi o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns e, por fim, o Evangelho segundo o Espiritismo. Mais tarde, vai publicar também o Céu e o Inferno, o A Justiça Divina segundo o Espiritismo, e o Livro das Gênesis, ou os Milagres e as Profecias de Jesus, à Luz da Doutrina Espírita. Vejam que, em um Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai dividir o texto do Evangelho tradicional em cinco partes. Os atos comuns da vida de Jesus, as palavras que derem origem aos dogmas da Igreja, os milagres, as profecias e o ensino oral. E essa quinta parte, que é universal, que é a mais excelente, que não é objeto de polêmicas, de contestação, porque é um conhecimento universal, aplicável a todas as religiões, a todos os povos, ele vai, então, se deter nesta obra. Os milagres, as profecias, ele estuda no Livro das Gênesis. As palavras que derem origem aos dogmas da Igreja, no livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. E, lá, então, no Evangelho, ele vai buscar a essência do ensinamento de Jesus e vai comentar e vai trazer ainda instruções dos Espíritos, psicografias, sobre aqueles temas, ampliando e esclarecendo ainda mais o Evangelho de Jesus para todos nós. Eu agradeço ao Senhor Allan Kardec, porque, se eu não tivesse conhecido a doutrina espírita, eu que fui ateu durante 12 anos, sem acreditar em Deus, eu teria cometido suicídio, mais ou menos. E foi graças à fé raciocinada, lógico, bom senso, todo o método de estudo pedagógico, didático, de Allan Kardec, eu voltei a acreditar em Deus, graças aos ensinos que ele foi portador. Então, a gente deve muito a Kardec, não é? Então, o primeiro ponto da nossa palestra, o respeito por todas as religiões sérias, não é? Divaldo Pereira Franco, no seminário Plenitude, ele vai dizer que Deus inspirou as diversas religiões do planeta, de acordo com as diversas necessidades dos povos. Então, lá no extremo oriente, nós certamente precisávamos do hinduísmo, não é? Brahmanismo. Precisávamos do xintoísmo, do confucionismo, do xintoísmo, do jainismo, e de tantas outras doutrinas que nos falam a respeito da reencarnação. Dois textos da humanidade acreditam em reencarnação, segundo o documentário Reencarnação, Histórias de Vidas Passadas, do Discovery Channel, aquele canal de TV por assinatura, não é? Então, a gente sabe disso. No Oriente Médio, a mensagem de Maomé, e no Ocidente, as milhares de anuações cristãs, entre elas também, no sentido amplo da palavra, porque o Espírito não é religião, no sentido estrito, somente no sentido daquilo que liga o homem a Deus, porque ele não tem liturgia, não tem hierarquia sacerdotal organizada, não tem dogmas, não tem nada de culto exterior, não tem paramentos, sacramentos, não utiliza palavras mágicas, amuletos, roupas especiais, não. Deus deve ser adorado em Espírito e Verdade, nos ensinam os Espíritos, lembrando o ensinamento do Mestre Jesus. Então, primeira regra, a gente sabe, que as religiões sérias estão ajudando muitas pessoas a se tornarem melhores, a ajudarem o semelhante, a fazerem o autoconhecimento, enfim, buscando as virtudes que nós buscamos também na doutrina espírita. E quando perguntam, Nazareno, você é Espírita? Eu te sou, mas isso não é coisa do demônio, não de Satanás? Eu digo, olha, por que você não usa uma regra que Jesus nos ensinou para saber quando se trata de um verdadeiro ou de um falso profeta? Vocês lembram qual que é essa regra? Pelos frutos os conhecereis. Por acaso se colhe uvas dos espieiros ou figos das sarsas? Se o fruto é bom, a árvore é boa. Então, quais são os frutos da doutrina espírita? A benevolência, a indulgência, para com as imperfeições alias, o perdão das ofensas, a caridade material, moral, defende o autoconhecimento, a reforma íntima, a paciência, o estudo do evangelho de Jesus, etc. A fraternidade, a solidariedade, olha, todos os frutos da doutrina espírita são bons. Se o fruto é bom, a árvore é boa. Se você não concorda, vai discutir com Jesus, não é isso? Ele nos deu o roteiro. Então, a gente sabe também que as outras religiões, os frutos delas, as religiões sérias, são frutos novos. Calvino e Lutero nos ensinaram a livre interpretação da Bíblia, dizendo que a Bíblia deveria estar ao alcance de todos, que todos deveriam estudar a Bíblia, e fazer realmente os seus estudos, independente de aceitar somente o que a igreja tradicional, na época da Idade Média, impunha às pessoas. Então, o Espiritismo também vai interpretar de maneira ainda mais ampla e com mais informações a Bíblia, esta obra sagrada, não só ela, mas Kardec estudou sobre vários outros, outras filosofias e outras religiões também, sobretudo na Revista Espírita. Vocês encontram os estudos de Kardec. E com a atitude de Allan Kardec no capítulo 1º do Evangelho do Espírito Espiritismo, o respeito pela lei de Moisés, então, em vez de criticar aqueles costumes, não é, aquelas questões típicas do povo judeu, 1.350 anos antes de Jesus, Moisés viveu há 1.350 anos antes de Cristo, ou seja, há 3.350 anos, para um povo um povo nômade, um povo guerreiro, um povo, não é, ainda grosseiro, nós estávamos pouco evoluídos, então, tinha que vir uma lei dura, firme, olho por olho, dente por dente, não é, leis rigorosas, para que aquele povo grosseiro, não é, tivesse o mínimo de limites de orientação segura. E trouxe, então, os 10 mandamentos, que nós vamos ver aqui, que é a parte divina da revelação de Moisés, ele vai nos trazer centenas de outras regras, nos livros atribuídos a ele, no chamado Pentateuco, na Torá, não é, nós vamos ver lá, os nossos irmãos judeus, eles têm 613 mandamentos, mandamentos positivos, e 365 mandamentos negativos, um total de 613, e a gente vai analisar, eram adequados àquele povo, são regras de higiene, são regras de como fazer sacrifício de animais, como era comum, inclusive, no tempo de Jesus, mas ele vai dizer, misericórdia quer e não sacrifícios, mostrando que não era necessário sacrificar os animais, e assim ele vai aperfeiçoando a lei de Moisés, porque o povo já estava um pouquinho melhor, então ele vem trazer essa legislação maravilhosa, que é o Evangelho, não é que nós conhecemos, e mais tarde temos ainda acesso, à doutrina espírita, que vem explicar o Evangelho, em toda a sua clareza, em toda a sua pureza, sem as figuras alegóricas, Kardec estudando em profundidade, e ainda tendo as comunicações dos Espíritos superiores, e vejam, que o próprio Cristo nos falou que a gente não sabia de tudo, que ainda esqueceríamos as suas lições, e ele então nos promete, porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que o meu Pai enviara em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará recordar tudo o que vos tenham dito, vamos ver aqui logo os Dez Mandamentos, antes que eu esqueça deles, então, inclusive o comentário, esses slides são do Cefá, que é a fraternidade de Allan Kardec, na Lei Mosaica, duas partes distintas, a Lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, os Dez Mandamentos, e a Lei Civil ou Disciplinar, decretada por Moisés, uma é invariável, é terno, ou outra apropriada aos costumes e ao caráter do povo, e se modifica com o tempo, como é natural, como a Lei de hoje, é diferente da lei, por exemplo, da época da escravidão, antigamente, o direito adquirido, quem tinha comprado um escravo, dizia, não, é meu direito adquirido, eu tenho um escravo, eu paguei por ele, e hoje a gente já não aceita essa mesma legislação, então, à medida que a humanidade evolui, a lei também avança, não é? Quais são os Dez Mandamentos que nós encontramos lá, nesse conjunto de livros, não é? Sobretudo na Torá, não vamos encontrar, não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros, não pronunciareis o nome de Deus em vão, santificar o dia de sábado, honrai a vosso pai e a vossa mãe, aí começam os negativos, para a gente não fazer, não mateis ou não matarás, não cometais adultério, não roubeis, não presteis falso testemunho, não desejeis a mulher do vosso próximo, não cobiceis a casa do vosso próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu asno, nem o seu jumento, nem qualquer das coisas que lhe pertencem, vejam que é uma lei daquela época mesmo, então vejam que, hoje a gente não vai ter problema de cobiçar o jumento do vizinho, nem o boi, não, a gente, o jumento da época era o carro, então a gente não pode cobiçar o carro alheio, cobiçar a mulher do próximo, então vejam que, é uma lei adequada à época, não é? Então ele não veio destruir a lei, mas vem fazer a doutrina espírita, a aliança entre a ciência e a religião, no modo que for possível, vamos avançar um pouquinho mais, vejam que o próprio mandamento maior, que a gente estuda também no Evangelho segundo o Espiritismo, que é amar a Deus acima de todas as coisas, e amar ao próximo como a ti mesmo, estão no Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, e no livro Levítico também, 19, versículo 18, não é atribuído também a Moisés, vejam que Jesus utilizava a Torá, que era a lei, o costume da época, porque Jesus falava conforme o tempo, e os costumes, e os locais, então para isso que a gente, é bom que a gente conheça o Antigo Testamento, porque Jesus era o judeu, então a gente precisa saber como é que o povo judeu vivia, e ele então vem trazer aquele ensinamento novo, vem aperfeiçoar a lei de Moisés, como Kardec nos ensina, para a gente também iniciar o nosso estudo, eu trouxe a mensagem do livro Seifa de Luz, que vai justamente comentar, Emmanuel, essa passagem que está em Mateus, não penseis que vim revogar, ou destruir a lei, ou os profetas, não vim revogar, vim para cumprir, e Emmanuel então vai nos dizer, não matarás, diz a lei, vejam como a doutrina espírita ainda amplia, o mandamento, a lei vigente, então, se Moisés falava, não matarás, Jesus vai falar, mais ainda, vai dizer, amar é o vosso inimigo, é mais do que não matarás, senão ele avança, antigamente era só amar, somente quem fosse judeu, apesar que havia interpretações, de que era para se amar a todos, atribuídas a Iléu, a avô de Gamaliel, que foi, não é mestre de Saulo de Tarso, segundo o livro Paulo Estevam, mas a gente sabe então, que Jesus aperfeiçoa, e vem a doutrina espírita também, para aclarar e explicar, e muitas vezes expandir, como Emmanuel vai fazer, colocando para o dia a dia, o comentário de trechos, não é, do Novo Testamento, não matarás, diz a lei, o texto não se refere, porém, unicamente, a vida dos semelhantes, ele vai falar de matarás, no sentido amplo da palavra, não frustrarás, a tarefa dos outros, porque a suponhas inadequada, de vez que toda a tarefa, promove quem a executa, sempre que nobremente cumprida, não dilapidarás, a esperança de ninguém, por conta da felicidade, no fundo, não é a mesma, na experiência de cada um, não destruirás, a coragem daqueles, que sonham ou trabalham, em teu caminho, considerando que, de criatura para criatura, difere a face do êxito, não aniquilarás, com inutilidades, o tempo de teus irmãos, a gente não, matar o tempo dos nossos irmãos, porque toda hora, é agente sagrado, nos valores da criação, não extinguirás, a afeição, na alma alheia, porquanto, ignoramos todos nós, com quem instrumentos de amor, a sabedoria divina, pretende mover os corações, que nos partilham a marcha, não, essa parte talvez, mais importante, para que a gente respeite, a religião, a lei, não é, saiba que cada um, tem que estar seguindo, o seu caminho, porque somos todos diferentes, cada um receber um remédio, diferente, uma orientação diferente, com propósito específico, não exterminarás a fé, no espírito dos companheiros, que retenham contigo, observando-se, que as estradas para Deus, obedece a estruturas, e direções, que variam ao infinito, reflitamos no bem do próximo, respeitando-lhe a forma, e a vida, a lei, não traça especificações, ou condições, dentro do assunto, preceitua, simplesmente, não matarás, não é, bom, no evangelho, segundo o Espírito, Jesus Kardec, então, vai nos ensinar, ele vai nos comentar, dizendo, que Jesus não veio de seguir a lei, isto é, a lei de Deus, veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, ampliá-la, dar-lhe o verdadeiro sentido, ou seja, interpretar da maneira correta, porque os fariseus e saduceus, não estavam interpretando, a lei da maneira correta, por isso que ele vai dizer, não é, está lá também no Novo Testamento, os fariseus, os doutores da lei, sentam no trono de Moisés, por isso, vocês devem obedecê-los, fazer o que eles dizem, mas não façais, o que eles fazem, porque eles não praticam, o que eles pregam, não é, eles interpretavam, de maneira equivocada, e ainda infringiam, uma série de rituais, de mandamentos, muitas vezes, que as pessoas não davam conta, nem também os fariseus davam conta, mas pousavam de santos, como se fizessem, como se cumprissem toda a lei, não é, veio adaptá-la, ao grau de adiantamento dos homens, ou seja, a humanidade mais evoluída, Jesus pode trazer o Evangelho, por isso é que se nos depara, nessa lei, o princípio dos deveres, para com Deus, e para com o próximo, base da sua doutrina, quanto as leis de Moisés, propriamente ditas, ele, ao contrário, então as leis civis, as leis disciplinares de Moisés, ele, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma, combatendo constantemente, o abuso das práticas exteriores, dos rituais, etc., da forma, em prejuízo da essência, e as falsas interpretações, então isso aqui Kardec, fez também, ele vai fazer, vai mostrar como é a interpretação, que a gente considera mais adequada, com todo o respeito, aos demais, mas a gente precisa esclarecer também, às vezes, quando percebe a interpretação equivocada, a gente vê, por exemplo, hoje, tão comum, a teologia da prosperidade, a doutrina da prosperidade, algumas igrejas pentecostais, e dizer, não, se você der dinheiro para a igreja, Deus vai multiplicar, vai lhe dar em dobro, vai abençoar a sua vida, será que é isso que está no Evangelho? Não, na Bíblia fala assim, prosperidade, os judeus, os gregos, os romanos, os celtas, eles acreditavam, que a pessoa ser rica, era uma pessoa abençoada por Deus, e o pobre não, era o miserável, era alguém que não estava cumprindo a lei de Deus, e Jesus vai mostrar, que não é assim, tanto, que ele mostra a parábola, do mal rico e Lázaro, Lázaro era pobre, mas vai para o seio de Abraão, enquanto que o rico, que era egoísta, que não ajudava nem as migalhas de sua casa, ele deixava para Lázaro, vai, não é, padecer no mundo espiritual, não é, essa parábola, gera muita polêmica, entre os nossos irmãos católicos, protestantes, eu tenho uma palestra só, sobre a parábola do mal rico e Lázaro, que a gente vai ter esse procuro, depois no YouTube, combatendo constantemente, tá, a reforma no passado, dos quatro, estão aqui, combatendo as falsas interpretações, não é, por mais radical reforma, mudança, não poderia fazê-las passar, do que as resumindo, não é, a esta única prescrição, então Jesus resume a lei, antiga de Moisés, é o resumo pessoal, não é que está dizendo que aboliu completamente a lei não, tá certo, Jesus fazia tudo para cumprir a lei, sobretudo naquilo que falava do Messias, da chegada do Messias, amar a Deus acima em todas as coisas, e o próximo como a si mesmo, e acrescentando, aí estão a lei toda, e os profetas, assim como Cristo diz, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não venham destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução, então o Espiritismo não vem para mexer no Evangelho, pelo contrário, vai dizer Kardec, e nada ensina o Espiritismo, em contrário ao que ensinou Cristo, mas desenvolve, completa, e explica, em termos claros, e para toda a gente, o que foi dito apenas sob forma alegórica, vem cumprir-nos, tempos preditos, o que o Cristo anunciou, e preparar a realização das coisas futuras, ele é, pois, obra do Cristo, que preside, conforme igualmente o anunciou, a regeneração, no livro Consolador, Emmanuel vai aprofundar, então, esse estudo, quando interrogado, na terceira parte, quando ele estuda sobre religião, esse livro fala de vários assuntos, sociologia, psicologia, etc, história, na parte do Velho Testamento, da revelação, vamos ver o que Emmanuel vai responder, nas perguntas aqui das pessoas, 267, qual a posição do Velho Testamento, é de Emmanuel por Chico Xavier, qual a posição do Velho Testamento, no quadro de valores da educação religiosa do homem, olha a resposta de Emmanuel, olha o respeito dos Espíritos, pela obra de Moisés também, no quadro de valores da educação religiosa, na civilização cristã, o Velho Testamento, apesar de suas expressões altamente simbólicas, não é muito, não é simbolismo, que a gente precisa saber interpretar, por poucas vezes, acessíveis ao raciocínio comum, deve ser considerado como a pedra angular, o Antigo Testamento, ou como a fonte mater da revelação divina, os dez mandamentos recebidos por Moisés no Sinai, base em toda justiça até hoje no mundo, foram alterados pelas redes religiosas, resposta, as redes religiosas, todos os tempos, pela influenciação de seus sacerdotes, procuram modificar os textos sagrados, todavia, apesar das alterações transitórias, os dez mandamentos transmitidos à terra por intermédio de Moisés, voltam sempre a ressurgir na sua pureza primitiva, como base de todo o direito no mundo, sustentáculo de todos os códigos da justiça da resta, então, os dez mandamentos, a gente sabe, como estão de acordo com a lei de Deus, 269, como entender a palavra do Velho Testamento, quando nos diz que Deus falou a Moisés no Monte Sinai, resposta, está atualmente em condições de compreender, que Moisés trazia, consigo as mais elevadas faculdades mediúnicas, médio, Moisés via assar sardente queimando sem se consumir, escutava a voz de Javé, o Deus que dirigia o povo hebreu, consigo as mais elevadas faculdades mediúnicas, apesar de suas características legislador humano, é inconcebível que o grande funcionário dos judeus, da humanidade, pudesse ouvir o Espírito de Deus, estáis, porém, habilitados a compreender agora, que a lei, ou a base da lei, nos dez mandamentos, foi lhe ditada pelos emissários de Jesus, porquanto todos os movimentos de evolução material, e espiritual do orbe, se processaram, como até hoje se processam, sob o seu augusto misericordioso patrocínio, e eles então avançam, 270, apesar de suas expressões tão humanas, Moisés veio ao mundo como missionário divino, resposta, examinando-se os seus atos enérgicos de homem, há a considerar as características da época, em que se verificou a grande tarefa do missionário hebreu, legítimo emissário do plano superior, para entregar ao mundo terrestre, a grande e sublime mensagem da primeira revelação, com expressões diversas, o grande enviado, não poderia dar conta exata, de suas preciosas obrigações, em face da humanidade ignorante, e materialista, então era um povo que queria terras, que queria conquistas, que queria vitórias nas batalhas, queria alcançar a terra prometida, onde brotava leite e mel, então ele tinha que oferecer isso para o povo, isso que o povo queria, se Jesus viesse lá, uma doutrina puramente espiritualista, falando dos valores do reino dos céus, não seria compreendido em sua época, como também não foi, nem quando ele veio, Moisés transmitiu ao mundo a lei definitiva, questão 271, resposta, o profeta de Israel, deu a terra as bases da lei divina e imutável, as bases, mas não toda a lei, integral e definitiva, aliás, somos obrigados a reconhecer, que os homens receberão sempre as revelações divinas, de conformidade com a sua posição evolutiva, então a gente sabe do caráter progressivo da revelação, à medida que a humanidade avança, vem conhecimentos mais novos, mais amplos, de tal modo, que num mundo mais elevado, meus amigos, ninguém pode bater no peito e se declarar justo, honesto, enquanto houver uma pessoa passando fome no planeta, não é na sua casa não, é no planeta, a gente não pode se dizer justo, então vejam, quanto mais a gente evolui, maior se torna o nosso nível, o nosso conceito de justiça, até agora, a humanidade da era cristã recebeu a grande revelação, em três aspectos essenciais, Moisés trouxe a missão da justiça, o evangelho, a revelação insuperável do amor, e o espiritismo, em sua feição de cristianismo redivivo, traz, por sua vez, a sublime tarefa da verdade, no centro das três revelações, encontra-se Jesus Cristo, como fundamento de toda a luz, e de toda a sabedoria, é que com amor, a lei manifestou-se na terra, no seu esplendor máximo, a justiça e a verdade, nada mais são, que os instrumentos divinos, divinos de sua exteriorização, com aquele cordeiro de Deus, a alma da redenção, de toda a humanidade, a justiça, portanto, lhe aplanaram os caminhos, e a verdade, conseguintemente, esclarece os seus divinos ensinamentos, eis porque, com o espiritismo, simbolizando a terceira revelação da lei, primeiro Moisés, segundo Jesus, terceiro o espiritismo, para confirmar e explicar o que Jesus disse, o homem terreno se prepara, aguardando as sublimadas realizações, do seu futuro espiritual, nos milênios, por vindouros, na 272, qual a significação da lei de talião, de tal e qual, olho por olho, dente por dente, em face da necessidade, da redenção, de todos os espíritos, pelas reencarnações sucessivas, olha essa, posto de mano, a lei de talião, prevalece para todos os espíritos, que não edificaram ainda, o santuário do amor, nos corações, e que representam, a quase totalidade, dos seres humanos, então a lei de talião, não está revogada não, para muita gente, ela ainda vale, para quem, não é, para aqueles de nós, que ainda não, aprendemos a cultivar, edificar o santuário do amor, nos corações, aí a gente tem a lei de causa e efeito, nós se cumprindo, como Jesus fala, quem com ferro fere, com ferro será ferido, em baía do espada, Pedro, porque quem fizer perecer pela espada, pela espada perecerá, mostrando a lei de causa e efeito, mas a gente vai ver aqui hoje, que ele também mostra, que o amor, a caridade, cobre a multidão de pecados, porque muito amor, seus pecados foram perdoados, mostrando que é possível, modificar esse karma, que o karma, não é inexorável, por isso Kardec, jamais ouve a palavra karma, na codificação, ele vai dizer sempre, lei de causa e efeito, que a gente pode modificar, nossa programação, como está na mensagem, fica dever de casa, para vocês hoje pessoal, remuneração espiritual, é só lembrar do salário, remuneração espiritual, de Emmanuel, vocês derem uma olhada, que vale a pena conhecer, essa mensagem ali, presos ainda, aos milênios, aos milênios do pretérito, não cogitaram, de aceitar e aplicar o evangelho, a si próprios, essas pessoas, que ainda estão, sujeitas a lei de Dalião, tem que aplicar o evangelho, a si mesmo, permanecendo, encarcerados, em ciclos viciosos, de dolorosas, encarnações, expiatórias, e purificadores, Moisés, proclamou a lei antiga, muitos séculos, antes do Senhor, como já dito, o profeta hebraico, apresentava a revelação, com a face divina da justiça, mas com Jesus, o homem no mundo, recebeu o código perfeito do amor, se Moisés, ensinava o olho por olho, dente por dente, Jesus Cristo, esclarecia, que o amor, cobre a multidão dos pecados, daí a verdade, que as criaturas humanas, se redimirão pelo amor, e se elevarão a Deus por ele, anulando com o bem, todas as forças, que lhes possam encarcerar, o coração, no sofrimento do mundo, e em relação, aos outros missionários, Jesus, aos outros profetas, então na parte dos profetas, um pouquinho mais adiante, na questão 278, nós temos a pergunta, devemos considerar como profetas, somente aqueles, a quem se refere, as páginas, do Velho Testamento, resposta, além dos ensinamentos legais, por Elias ou Jeremias, temos de convir, que numerosos missionários, do plano superior, precederam, que eram antes, da vinda do Cristo, distribuindo no mundo, o pão espiritual, de suas verdades eternas, um Sakyamuni, Siddhartha Gautama, o Buda, um Confúcio, um Sócrates, foram igualmente, profetas do Senhor, na gloriosa preparação, dos seus caminhos, se desenvolverem a ação, distante do ambiente, dos costumes israelitas, israelitas, pautaram a missão, no mesmo plano universalista, em que as tribos de Israel, foram chamadas a trabalhar, mais particularmente, pelo progresso religioso do mundo, bom, então vamos agora, para a parte mais importante, porque, de toda essa confusão toda, de teologia, de doutrina, de lei, a gente não pode esquecer, o que é mais importante, para nós, que está no capítulo 15, do Evangelho segundo o Espiritismo, que é, o de que precisa o Espírito, para ser salvo, Nazareno, o Espiritismo tem salvação? Tem salvação, sim, apesar de alguns entenderem, que não, mas tem, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a salvação para nós é o que? É quando Jesus retorna, Kardec estuda, vai dizer que Jesus retorna, em toda a sua glória, em toda a sua, não é, com a sua corte de anjos, e vai passar, à direita, as ovelhas, e à esquerda, os bodes, e a gente interpreta, que é, quando, não é final do mundo, é final dos tempos, ou seja, final do ciclo, de uma época, de uma era, quando então, vai acontecer essa triagem, os Espíritos, mais ou menos bons, vão continuar, podendo reencarnar na Terra, e aqueles Espíritos, endurecidos no mal, não terão mais autorização, de reencarnar no planeta, como aliás, diz, Chico Xavier, informa-nos, José Raul Teixeira, tem acontecido, ele tem notícias, desde a segunda grande guerra mundial, em que pese, que a transição planetária, essa mudança, dessa transformação, se opera, desde a época de Kardec, como está no livro, A Gênese, os tempos, são chegados, o capítulo 18, do livro A Gênese, também é obra básica, Então, ele estabelece, que uns passaram à direita, e uns passaram à esquerda, ou seja, vão se salvar, vão ressuscitar, nesse momento, nessa divisão, dos bodes e das ovelhas, qual o único critério, pessoal, que Jesus utiliza, para separar, quem é bode e quem é ovelha? Qual foi? Hã? Pelo BR é parecido, não dá para saber, não é? Qual foi? Uma pessoa falou ali, Jesus faz da caridade, meus homens, o único critério, não precisa ser católico, não precisa ser espírito, protestante, não precisa aceitar Jesus, não precisa ser batizado, para se salvar, não, precisa fazer o que Jesus pediu, ele só pediu caridade, não precisa ir para vir a santo, para virar anjo, para não ter defeito, não, para fazer o bem, então pronto, já valeu a pena ter assistido a palestra hoje, não é? Já está fácil a gente garantir, não é a nossa melhoria, só que também tem mais, vocês lembram, que na questão 886, não está aqui o slide não, na questão 886, de O Livro dos Espíritos, Kardec interroga, qual o sentido da palavra caridade, como eu entendi Jesus? Aí são três coisas, não é? Que você pode, para lembrar, lembrar do BIP, não é? Nacional BIP, B é de benevolência, indulgência para com todos, é ser bom para todos, para os bons e para os maus, assim como nosso pai faz nascer o sol sobre bons e maus, e chover sobre os justos e injustos, a gente pode acrescentar, indulgência para com as imperfeições alheias, indulgência é clemência, é magnanimidade, não é? A gente dar um desconto para o defeito dos outros, que a gente também precisa de desconto, e o P, quem lembra o que é o P? Perdão das ofensas, lá, é perdão de todas as ofensas, não fala o sol, perdão das ofensas dos outros, não é perdão de todas as ofensas, inclusive as nossas, é também, auto perdão, auto perdão é terapêutico, e é também importante para nós, avançarmos, aplicando o Evangelho, a nós próprios, como está lá no livro, O Consolador, não é verdade? Aí Jesus fala, nos dá misericórdia infinita aos pais, essa parábola do filho pródigo, é linda, tem uma palestra só sobre ela, convido vocês a assistirem, Haroldo, o Doutor Dias, ele tem uma palestra maravilhosa, sobre o filho pródigo, na parábola do filho pródigo, ele fala da parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, é uma série de outras, mostrando a alegria, Jesus coloca o velhinho, o ancião, que um ancião judeu, ele não corre não, ele anda solenemente, não é? Ele se conhece, o seu respeito, pelo seu andar, e Jesus coloca o velhinho, para correr na direção daquele filho ingrato, que humilhara, que desejara que ele tivesse morrido, porque queria a herança antes do tempo, era como se dizia, eu não quero que o senhor viva, que se avasta a família, e ele manda celebrar, dar uma festa, resgatando o filho, toda a cidadania, todo o amor, quando o filho achava que nem merecia, olha como é que é o nosso pai, segundo Jesus de Nazaré, vai nos dizer, que vos parece, se o homem possui sem ovelhas, e uma delas se extravia, não deixe ela, as noventa e nove nos montes, e vai à procura da extraviada, se consegue achá-la, em verdade vos digo, terá maior alegria com ela, do que as noventa e nove, que não se extraviaram, assim também, não é da vontade, vosso pai, que está nos céus, que um destes pequeninos se perca, não é? Ele não falou, nenhuma das ovelhas, que o pai me confiou, se perderá, ele vai nos dizer, misericórdia que é ele, não se acredita, duas vezes, no mesmo evangelista, em Mateus, ele repete, perdoai, para que Deus os perdoe, porque se não perdoados aos homens, não é? Também Deus não vos perdoará, por esta razão eu te digo, seus numerosos pecados, eles estão perdoados, porque ela demonstrou muito amor, não é? Porque muito amor, seus pecados foram perdoados, acima de tudo, cultivai, com todo o ardor, o amor mútuo, porque o amor, a caridade, cobre uma multidão de pecados, ensina a primeira epístola de Pedro, 4,8, e para a gente concluir, a necessidade da caridade, segundo São Paulo, porque a gente fica discutindo, nessas teologias, as questões todas, e esquece o que é mais importante para nós, hoje, agora, que é a caridade, a material e a caridade moral, também, divulgar o bem, ajudar as casas espíritas, não é? Como Paulo de Tarso, o que ele mais fez, foi divulgar o Evangelho de Jesus, o que Chico Xavier mais fez? Divulgar a mensagem da doutrina espírita, através do livro, e do seu exemplo, da sua vida, e muitos outros missionários, trabalhando na divulgação, como Jesus, o que ele mais fez, foi divulgar o Evangelho do Reino dos Céus, e aí Paulo, então, vai nos dizer, na hierarquia, isso aqui é a tradução da Bíblia de Jerusalém, tá? A hierarquia dos carismas, que é uma das melhores traduções, para quem estuda a Bíblia, a hierarquia dos carismas, e no a caridade, aspirai aos dons mais altos, aliás, passo a divulgar-vos, um caminho que ultrapassa todos os outros caminhos, e aí ele vai, né? No versículo seguinte, isso é a Epístola aos Coríntios 13, 13, no versículo 1, ele começa a dizer, ainda que eu falasse línguas, as dos homens e as dos anjos, se eu não tivesse a caridade, seria como um bronze que soa, ou como um símbolo que retina, ainda que eu tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios, e de toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se não tivesse a caridade, ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que entregasse meu corpo às chamas, se não tivesse a caridade, isso nada me adiantaria, a caridade é paciente, a caridade é prestativa, não é invejosa, não se ostenta, não se enche de orgulho, nada faz de inconveniente, não procura o seu próprio interesse, então é o esquecimento de si mesmo, como nos fala o livro dos Espíritos, a abnegação, não se irrita, não guarda rancor, não se alegre com a injustiça, mas se regozija com a verdade, tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, a caridade jamais passará, quando as profecias desaparecerão, quando as línguas cessarão, quando a ciência também desaparecerá, pois o nosso conhecimento é limitado, ilimitada é a nossa profecia, olha Paulo confirmando, não é o que Jesus nos disse, que havia muito mais para a gente aprender, mas quando vier a perfeição, o que é limitado desaparecerá, quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança, depois que me tornei homem, fiz desaparecer o que era próprio da criança, agora vemos, em espelho de maneira confusa, mas veremos face a face, agora o meu conhecimento é limitado, mas depois conhecerei como sou conhecido, agora, portanto, permanecem fé, esperança, caridade, estas três coisas, a maior delas, porém, é a caridade, é por isso, meus amigos, que na doutrina espírita, a gente levanta essa bandeira bem alta, fora da caridade, não há salvação, e Casimiro Cunha, nos ajuda a concluir o estudo, com a poesia, supremacia da caridade, do livro, Parnasso de Lentúmulo, psicografia, de Francisco Cândido de Suaveta, de Júlio da Cadeiração Espírita Brasileira, ele vai analisar essas três virtudes, a fé, a esperança, e a caridade, a fé, é a força potente, que desponta na alma crente, elevando-a aos altos céus, ela é chama, abrasadora, reluzente, redentora, que nos eleva até Deus, a esperança, é flor virente, alvo estrela resplendente, que ilumina os corações, que conduz as criaturas, às almejadas venturas, entre célicos clarões, a caridade é o amor, é o sol que nosso Senhor, fez aiar clarificando, alegrando nesta vida, a existência dolorida, dos que sofrem neste mundo, a fé, é um clarão divino, refugente e peregrino, que rompe, trazendo a luz, a caridade, é a expressão, da personificação, do mestre amado, Jesus, a esperança, é qual lume, ou o capitoso perfume, que nos alenta na dor, a caridade, é uma aurora, que resplende a toda hora, nada empana, o seu fulgor, seja pois, abençoada, essa fúlgida alvorada, arraiar eternamente, caridade salvadora, pura bênção redentora, do Senhor, onipotente, que Jesus nos abençoe, e nos mantenha, em sua paz, que Jesus nos abençoe, que Jesus nos abençoe, Obrigado.